Música Aqui em Campos, os primeiros 900 metros foram reformados e ganharam um novo projeto paisagístico em 2011. A estrutura estava abalada por falta de manutenção. Houve intervenções importantes, que foi realmente a recuperação desses taludes, mas a parte disso, não foi feita nenhuma obra, vamos dizer, para sanear o canal. Aqui o que a gente precisa realmente é de um anel sanitário, alguma coisa que recolha esse esgoto antes que ele entre dentro do valão. O que se precisa é uma obra realmente de intervenção, de uma intervenção que tenha critérios históricos, principalmente, de proteger essa memória. Então, é uma questão estética, né? Porque, na verdade, essa obra que inclui os arcos, tudo isso, não reflete em nada a preservação, não diz em nada. Como eu te disse, não botaram nenhuma plaquinha, né? Na verdade, até, não sei, fica muito festivo, mas não vem a dizer o que realmente é o canal, nem a sua importância. Fala para mim, com a sua visão, né? De uma pessoa que entende de patrimônio cultural. O que seria um sonho, assim? Se você tivesse esse poder, o que você faria com esse canal? Em Campos, por exemplo. Ai, Deus. Bom, a primeira coisa seria realmente a gente controlar as emissões irregulares que tem para o canal, né? A gente sanear o canal, porque é fato a gente estar aqui e a gente sente o cheiro, sente o desconforto, né? Do estado em que ele está. E depois tentar realmente recuperá-lo na medida em que seja necessário. Isso é, as partes que poderiam ser feitas, algum tipo de talude, para que a gente não tenha esse problema também de assoreamentos constantes, né? Porque cada chuva que tem também a gente tem mais esse depósito de terra. E tentar, eu acho que com as águas do canal limpa, né? Já que ele é um corpo que, de certa maneira, em outras partes já foi assimilado pela natureza, ele poderia perfeitamente se tornar um lugar extremamente agradável, pelo menos no centro de campos, né? Com uma água limpa, a gente poderia ter alguns peixes, inclusive, nada nos impede de ter algum peixinho aí, enfim. Isso é uma área de lazer, uma área agradável realmente, não um lugar, mas principalmente um lugar de memória, né? É bom que a gente não pense só no agradável pela recuperação do canal como um aspecto de ósseo, mas também pela questão da memória, né? Talvez a gente pudesse aqui ter mais atividades vinculadas ao canal. Não sei, quem sabe até passear de caiaque? Na verdade, as áreas em que ele está bem preservado não é por mérito da municipalidade, é por uma casualidade, vamos dizer assim, porque ele corta o parque de Jurubatiba, né? Então, tem trechos dentro de Carapibuz e de Kissamã que ele realmente se encontra bem preservado. Na verdade, ele se encontra até, de certa forma, naturalizado, vamos dizer assim. A natureza já que meio que incorporou esse canal, né? Essa ideia de paisagem cultural, né? Ela pode surgir dessa ideia, que o canal, na verdade, ele é uma obra humana, mas ela também vai se naturalizando, né? A natureza vai assimilando. Então, hoje é um lugar que você tem peixe, você tem pássaros, né? Você tem uma, vamos dizer, uma vida própria desse canal, né? Portanto, a gente pode entender ele e, inclusive, pensá-lo como um elemento da paisagem ajudaria a gente a compor um projeto integral para ele. Já que ele corta tantos municípios, a gente poderia pensar num projeto maior para ele, de uma forma mais completa. Assim, pelo menos, não só da sua parte urbana, mas incorporando esses trechos também que passam dentro do parque, né? Então, poderia ser uma perspectiva, né? Acho que é uma pena que ele esteja assoreado, né? Que a municipalidade não dê ao canal a atenção que deveria, porque isso é um patrimônio, né? É um patrimônio histórico, é um patrimônio natural também, né? Ele envolve as lagoas, né? Isso marca um tempo na vida do Império e na vida da região. E que não importa se o canal chegou lá ou não, né? Mas ele mobilizou muita coisa e tem uma história bacana para contar sobre ele. Eu descobri muita coisa dessa história, outras pessoas pesquisam também. E isso faz parte do patrimônio da região, né? Patrimônio histórico, né? Está na memória das pessoas a história do canal. Está na memória das pessoas, as balsas que desciam por aqui vendendo produtos, vendendo coisas, né? Galinha, leite, sei lá, né? Banana, açúcar. Então, ainda existem pessoas que têm a memória de que vinham comprar na bela do canal, né? Os produtos que desciam em balsas. Então, ele foi um elemento também de integração dessa região. Ainda que ele não tenha sido um grande elemento de integração da região ao Rio de Janeiro, né? Via porto, né? Ele tenha ficado a desejar nesse sentido. Mas ele cumpriu o papel de integração interna, né? Mesmo que ainda que parceladamente. Você vê que sacrifício que esse pessoal tiveram para construir esse canal, hoje está abandonado, né? Se nós não cuidamos desse pedaço que está aqui, estava largado. Mas nós cuidamos desse pedaço aqui. Com água ou sem água, nós cuidamos dele. Então, eu tenho orgulho de passear nele, porque foi os nossos irmãos afrodescendentes que conseguiram construir. É um patrimônio praticamente morto. Está morto. Patrimônio nato que está morto. Mas eu defendo isso com um idêntico, porque eu não preciso de linha ferra, né? Eu preciso do canal. Eu preciso do canal. Eu preciso do canal.